Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos analisar alguns pontos aqui, principalmente a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Fique comigo até o final desse vídeo e você terá informações sofisticadas, atualizadas e verdadeiras. A gente não vai ficar aqui dentro de ideologias, nem de 80, nem de 8, nem de 8, nem de 80. Não é a nossa intenção. Tá ok? Olha, por favor, pense no seguinte, por mais que você seja favorável a Bolsonaro ou favorável a Lula, pense o seguinte, respeite o próximo. Respeite, isso é cidadania, porque antes de ser Bolsonaro ou Lula, antes de ser petista ou bolsonarista, você é um cidadão, você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha, você é amigo. Então pense nisso, pratique o respeito, porque aí sim você vai estar sendo cidadão e vai construir um país muito melhor para os seus descendentes. Tá legal? Olha só, queria colocar informações aqui, Portal Transparência, você pesquisar no próprio portal do governo, você vai encontrar isso, tá ok? Olha só, hoje o INSS, INSS, Iniciativa Privada, paga 32 milhões de benefícios previdenciários por ano, gastam 95 bilhões de reais. Serviço Público Federal tem hoje pagando 980 mil benefícios previdenciários, eles gastam 105 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, aonde está o privilégio? Aonde está a necessidade de reajustes? Já que o INSS paga 32 milhões de benefícios e não gasta o que o governo federal gasta para pagar 980 mil benefícios? Fica aí, eu guardo o comentário de vocês. Poder Legislativo, gente, é impressionante. A gente vai acompanhando a Câmara dos Deputados, principalmente essa comissão especial, você viu o deputado, o político, interessado, começa até a tocar serena, falando político, toca serena, interessado em se promover. Ele não está ali para analisar o texto da PEC ou o texto substitutivo. E isso tem que acabar. A gente tem que ter políticos mais qualificados que realmente entendam do que está sendo discutido ali e que estejam ali para trabalhar para melhorar o nosso país. Olha, por que eu estou falando isso? Porque, cara, temos hoje 513 deputados na Câmara. Sabe quanto cada um custa para o país por ano? 6 milhões e 400 mil. Cada um. Multiplica aí por 513 e depois me dá o resultado. Senadores. Nós temos 81 senadores. E cada senador desse, pasme, cada senador desse custa 34 milhões de reais por ano. Multiplica por 81 aí e vê quanto dá. Depois coloca aí na descrição do vídeo. Aposentadoria por tempo de contribuição. Giovanni, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição? De acordo com, tanto quanto a proposta do governo, tanto quanto esse texto aqui, substitutivo da Câmara, sim, termina. Mas termina para todo mundo, Giovanni? Porque é o fim dos privilégios? Não, não termina para todo mundo. Só termina para você, trabalhador da iniciativa privada. Porque os servidores continuarão tendo aposentadoria por tempo de contribuição. O texto substitutivo da Câmara, ele altera o artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º, que lá nesse inciso, estava aposentadoria por tempo de contribuição. 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Isso é alterado e ali apenas fica 65 anos para o homem e 62 para a mulher. É isso que fica ali. Já no artigo 40, inciso 3º, continua lá, aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o mais interessante, gente, é que nenhum político, aí entra a questão da esquerda. Porque para a direita, está seguindo, era o que tinha, e eles também não estão falando mais nada. E para a esquerda, que teria que atacar esses pontos e não ficar lá bandeirando ideologia, não falam. Os caras falam de todo mundo. Fala de Celso Daniel, fala de Marielle, fala de greve geral, fala de tudo. Fala do cara aí que é assessor do filho do Bolsonaro. Fala de tudo, menos da PEC, a Comissão Especial para a Reforma da Previdência. Mas os caras começam a falar no microfone de questões que não têm nada a ver. Os caras não estão ali para falar isso. Sabe por que também não falam? Da PEC, porque não conhece, porque os caras não estudam isso. E a gente não paga políticos. Esses políticos não estão ali para isso. Mas, então, gente, lá no artigo 40, inciso 3º, continua a aposentadoria por tempo de contribuição para o servidor público federal. E, consequentemente, para os outros servidores públicos. Mas, para a iniciativa privada, acabou. E aí, isso tem que ser alterado ou não tem que ser alterado? O político que está lá não teria que levantar isso ou não teria? Como a gente viu com relação ao processo disciplinar para demitir e remover juízes e promotores. Isso não era para estar lá e estar e ninguém fala? Por quê? Porque ninguém está vendo ali. Aqueles caras estão ali para fazer vídeo para as suas redes sociais. Infelizmente, é isso que eu tenho colocado aqui. A outra questão, Giovanni, mas falaram que vão acabar com privilégios. Cara, a única parte que cita o político ali é lá no artigo 40, parágrafo 3º. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha o que diz. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente em cargo de comissão, declarado em lei de livre nomeação, exoneração e de outro cargo temporário, inclusive detentores de mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Está dizendo que o político vai ser agora afiliado ao regime geral de previdência social, ao INSS. Tudo bem, ok. Mas o auxílio terno, auxílio moradia, auxílio paletó, para onde vão 6 milhões e 400 mil por ano? Um político ganha. O Alexandre Frota ganha 6 milhões e 400 mil por ano. O Flávio Bolsonaro ganha, gasta ali, que é pago para ele, e 34 milhões de reais que esses caras ganham. E para onde vai esse dinheiro? E qual é a participação? E o que efetivamente eles estão fazendo para você e para mim como eleitores, como cidadãos brasileiros? A gente não está colocando aqui. E pode colocar aí, gente do pessoal aí também. Eu não sei, eu não conheço políticos aí do pessoal, não lembro agora. Mas pode citar um monte aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E os da Direitona aí, qualquer um, gente. Políticos eu não guardo, eu estou mais focado no texto ali, estou preocupado em trazer a informação de que o que realmente vai mudar nas nossas vidas. E guardar no nome de político não é o meu forte, está legal? Olha, pensem nisso, reflitam. A aposentadoria por tempo de contribuição para os servidores públicos vai continuar. Para a iniciativa privada, acabou. E olha que isso é muito importante para o trabalhador. Porque o cara que trabalha 30, 35 anos, o cara teria que continuar tendo esse direito. Mas, tudo bem, vai acabar para a iniciativa privada, que acabe também para o servidor público. E a outra questão é a seguinte, gente, como vocês podem ver, não é aqui que você vai diminuir o salário do político. Não é aqui que você vai acabar com os privilégios e regalias. Onde é isso? É na reforma administrativa, na reforma política. Pensa nisso. A nossa prioridade do Brasil é reforma tributária, política e administrativa. Para a gente enxugar a máquina. O Estado não aguenta mais pagar tantos milhões. Isso são milhões e milhões desperdiçados. Para esses caras irem lá para uma comissão especial, falar besteira. Pensem nisso, gente. Olha, espero ter ajudado, trazido um pouco de senso crítico aqui. Vamos continuar conversando, tá? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.